E aí, seu Alencar? Pois é, Nelson. Eu vim te agradecer sobre você me ter deixado ouvindo o seu grupo de pescaria, que eu gosto demais, e dar um depoimento de que as dificuldades do idoso, a partir dos 60 anos, você vai nesses grupos, o pessoal não tá ligando pra você, entendeu? Ninguém tá aí pra você, os caras saem pra pescar, de barco, até esquecem pra trás, ninguém tá nem aí. Agora, com o grupo aqui do Cavamotto, o que acontece? Ele preocupa em saber se você tá alimentando bem, bebendo água, tem que hidratar, aquele arremesso que você tá com dificuldade, te orienta pra você melhorar o arremesso em seu, entendeu? Ele sabe da isca que tá produzindo melhor a tal isca pra esse tipo de peixe. Então, isso faz uma diferença enorme para o idoso, que no meu caso tem 73. Então, eu sempre tive muita resistência em vir numa pescada e ficar jogado pras cobras, entendeu? Então, o Cavamotto aqui, ele não é o seu filho, pra você idoso, tá? Mas vai tratar de ser como um pai, com respeito e consideração, entendeu? Vai estar preocupado com a sua segurança geral, de alimentação, como é tudo. Até dormir, quer saber se você tá dormindo bem. Então, isso é muito bom pro idoso. Então, no meu caso, eu tô falando pra ele, muito obrigado, deixa eu vir de novo, você me convida que eu agradeço e tal. Porque é um grupo que eu sei que tá preocupado com a pessoa do grupo dele, entendeu? Então, é isso aí que eu ia agradecer e até te pedir, deixar eu até ir no seu grupo de novo, para que eu possa me satisfazer com essa pescaria. Que você não exige, que tem pessoas que exigem do idoso, coisas que ele não dá a conta de fazer. Uma caminhada muito longa, pegar um peso muito grande, carregar um motor. Não, ele não faz isso, ele tá preocupado com você, entendeu? Como se fosse o pai dele, entendeu? Ele tá lidando com você com gentileza de quem lida com um pai. Sendo ele o seu filho, mas ele vai te lidar, ele vai tratar você como um pai, viu? Bom, e muito obrigado pela força e agradeço você, tá? Muito obrigado pelo carinho, Alencar. Sabe, assim, independentemente da idade, todo mundo que eu convido, eu me sinto na obrigação, sabe? Independente da idade. De estar podendo ajudar e contribuir para a pescaria correr dentro do que a gente se propõe a fazer, né? Que é se divertir. Segurança em primeiro lugar, né? E claro, a gente sempre tem essa preocupação com as pessoas mais idosas, né? E, poxa, que bom que você aceitou, não é você que agradece não, sou eu que agradeço. Afinal de contas, o dinheiro é seu, você gasta onde você quer pescar, né? Então, essa pescaria aqui no Ecolode não é barata, é propícia para todas as idades, inclusive os idosos, né? Então, quando eu te chamei, quando eu te convidei, assim, eu já sabia que eu poderia estar te oferecendo esse conforto. Essa pescaria saudável. Saudável. Né? É... Divertida. Né? E, po, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado por ter vindo. Tá bom? Obrigado.